Os santomenses são apenas cerca de 80 mil no total. São cidadãos de um estado jovem africano, antiga colônia portuguesa. O país encontra-se no meio do Oceano Atlântico, à distância de 250 quilómetros da costa africana. Não é fácil de encontrar no meio da vegetação abundante este marco esverdeado de umidade. Estamos na ilha do Equador. A vida cotidiana na cidade de São Tomé é igual a tantas outras no nosso planeta, que possui uma população de 10 mil habitantes. Quase todos se conhecem aqui. Música As donas de casa em todo o mundo têm as mesmas preocupações, só que as roupas lavadas na ilha de São Tomé não são estendidas ao alto, porque as lavadeiras sabem que os raios de sol caem na vertical neste país, onde passa a linha do Equador. Se perguntar a estas pessoas sobre as dimensões do seu país, muitas delas responderão com exatidão. A área da ilha de São Tomé é de 859 quilômetros quadrados e a área da ilha do Príncipe é de 142 quilômetros quadrados. Música O país não é assim tão grande para indicar os números aproximados. Há mais de 500 anos, os ventos marítimos, vindos do horizonte, trouxeram as caravelas com cruzes nas velas. Neste pequeno local, denominado de Anumbó, os primeiros colonizadores portugueses entraram no solo da ilha de São Tomé, apelidado com o nome de um dos apóstolos. Música As ilhas eram inabitadas. Os portugueses encontraram apenas um mundo intacto dos trópicos. Música Da mesma maneira que hoje em dia, aqui cresciam coqueiros, árvores de fruta-pão, jaqueiras e mamueiros. Ao lado dos cafeiros, cresciam mangueiros silvestres. Música Barcos cheios de escravos começaram a chegar às ilhas. Para aqui, junto dos muros do Forte de São Sebastião, eram trazidos os escravos de Angola, de Moçambique e das ilhas do Cabo Verde. Música Piscado só lá o mali, en a sola que é pra Piscado é, vamos a ir a ver Os trabalhadores das roças vivem nestas senzalas Quando chegavam após um dia de trabalho árduo e longo, os portões fechavam. Música Inutras moradias, denominadas de Casa Grande, presidiam os portugueses donos de plantações. Aqui, o dono dormia, de manhã saía para a varanda, ia à caça, almoçava e descansava. Revolução é, revolução Piscado é, vamos a ir a ver Revolução é, revolução Este homem testemunhou um dos acontecimentos mais trágicos da história de São Tomé, que teve origem numa pequena cidade da Trindade. Florencio Luís da Costa gravou na sua memória aqueles dias para o resto da vida. A 3 de fevereiro de 1953, os donos de plantações pegaram nas armas de fogo para intimidar os trabalhadores. Eles prosseguiram e mataram os desobedientes. Juntamente com o velho Florencio, que perdeu toda a sua família, naquele massacre, Rodrigo Jovim sofreu também. Eles, os dois, que conseguiram sobreviver por sorte, viram vários cadáveres na praia de Fernão Dias. Antigamente, neste local, encontrava-se a direção da polícia política. Foi por estes degraus que as pessoas eram levadas para serem interrogadas e torturadas. Foi aqui que os cadáveres dos torturados eram atirados para o mar. Estas pedras são monumentos àqueles que sacrificaram as suas vidas em prol da liberdade. Mas o vento de mudança já suprava por cima do império colonial português. Com o auxílio dos países socialistas e das forças progressivas de todo o mundo, começou a luta dos povos da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique. Os membros dos partidos do movimento de libertação de São Tomé e Príncipe travavam uma luta ativa clandestina. Em abril de 1974, com o esforço conjunto dos povos das colônias e das forças democráticas do povo português, o regime fascista caiu em Portugal. Foi aí que se desmoronou o império colonial na África. As esculturas dos colonizadores severos, as medalhas e bandeiras cobertas de vergonha de crimes, tornaram-se agora peças de exposição em museus. Todas as manhãs, na capital de São Tomé, ergue-se a bandeira nacional da República, que foi promulgada a 12 de julho de 1975. É um país que tem por objetivo construir uma sociedade sem exploração de uma pessoa por outra. Duas estrelas simbolizam a união das duas ilhas. As ruas em São Tomé agora têm outros nomes, Praça da Independência, Rua Patrícia Lumumba, Avenida dos Mártires da Liberdade, etc. Nesta República Jovem, os lemas proclamam a união, sacrifício e disciplina, assim como a expulsão dos agentes do imperialismo. Em outubro de 1976, o primeiro-ministro Miguel Trovoada visitou a União Soviética para estabelecer acordo de cooperação entre a União Soviética e a República Democrática de São Tomé e Príncipe. No mês seguinte, o embaixador da União Soviética chegou a São Tomé. A URS esteve a apoiar sucessivamente a luta dos habitantes das ilhas pela sua liberdade e agora está a ajudar na resolução de questões nacionais. No Hospital de São Tomé, trabalham médicos cubanos e médicos nativos de São Tomé. Todos os serviços médicos são gratuitos. Com o auxílio da República Democrática Alemã, a maternidade da Roça Rio do Ouro recebe todos os equipamentos necessários. Assim como jardins de infância, as crianças também são uma parte privilegiada da população. A URS esteve a apoiar sucessivamente a história do nosso povo. A URS esteve a apoiar sucessivamente a história do nosso povo. A Organização Republicana dos Pioneiros no Palácio da Quinta de Santo Antônio tem 4 mil membros sob comando do Lázaro da Fonseca Afonso. Desde a infância são ensinados a gostar e a respeitar o trabalho. No país existe unidade, disciplina e trabalho. O trabalho e os estudos. Este foi o lema promovido pelos dirigentes do país. O ensino também é gratuito. Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com unidade, disciplina e trabalho Empresa Aguaizé produz óleo de palma Uma das principais fontes de rendimento no país Mas é o cacau que continua a ser fundamento da economia nacional A sua produção destina-se à exportação Uma das primeiras medidas do governo de Santo Meio Príncipe foi a nacionalização de todas as roças Rio do Ouro é uma delas As sementes do cacau precisam de passar pelo processo de fermentação Secagem, limpeza e triagem Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com cumprimento do Plano 79 Nosso país irá desenvolver Com cumprimento do Plano 79 Esta é a escola técnica de São Tomé. Com os seus primeiros estudantes, prestem atenção. Ao lado de cada trabalhador mestre está um rapaz aprendiz. Os novos recursos humanos são formados mesmo ao lado das máquinas. Nesta escola, fazem ganchos necessários para a colheita de cacau em todas as roças. A classe trabalhadora da República ainda não é vasta, mas já demonstra um exemplo de uma nova atitude para com o trabalho. E isto acontece num país onde o trabalho foi maldição. Música A República está em construção. Os cubanos, juntamente com os santomenses, constroem blocos de apartamento para todos os funcionários públicos. Em 21 de dezembro de 1978, na Ilha do Príncipe, todas as casas sociais já estão concluídas. E os funcionários públicos estão cheios de alegria, porque as chaves estão sendo entregues pela própria Alta de Espírito Santo, a primeira mulher ministra, enquanto ministra de Construções, Transportes e Comunicação, em Varejo do Carvalho, inaugura a ponte sobre o Rio Papagaio. Comício em São Tomé, com discurso de Manuel Pinto da Costa, presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, dirigente do Partido Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Todos têm muito trabalho pela frente, os ministros do Governo Democrático e os cidadãos da República. Todos precisam de trabalhar muito para a sua terra natal, que se tornou uma República Independente. República Democrática de São Tomé e Príncipe. Música 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 Música